Saudades de Jesus e campeões do bem da luta No exército de Deus A batalha ganha está A vitória a Deus não vai apoiar Velho, vamos terminar A batalha de batalha é fim E pra sempre ressaltar Com Jesus, amor Todos que estão fiel A mão capitão Antes de receber o abrigo Como o calabão Por mais, santo, sinta-fé Pois a peleja dura é verdade Mas com esta cena dos coróis De jamais lutar por sóis A cena nunca vão perder Mas combater até vencer Com os campeões do céu A vitória a Deus não vai apoiar Velho, vamos terminar A batalha de batalha é fim E pra sempre ressaltar Com Jesus, amor A batalha de batalha é fim E se tivesse o abrigo O abenço do avançar, e nos a Jesus cantar E a salvação fará, a salvação sem o levá E o velho vamos terminar, a batalha vai se batar aqui E pra sempre Deus teus dar Jesus ali, Jesus ali Pois que são fiéis ao capitão Pode receber, amém, contra o galá A salvação do avançar, aleluia 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 Nunca mais eu